Entre os dias 26 e 30 de agosto, Curitiba recebeu o evento O Centenário da OIT e o Futuro do Trabalho. A abertura oficial do seminário ocorreu no último dia 26, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFPR. A conferência contou com a presença do diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Normalmente, as demais organizações das Nações Unidas têm um só constituinte, que são os governos. No nosso caso, a nossa Constituição prevê que temos três. Temos representantes de trabalhadores, representantes de empregadores e representantes de seus governos. Estes três, que realmente são as pessoas que mais têm a ver com o mundo do trabalho, discutem juntos e tomam decisões juntas no contexto da nossa organização. Durante toda a semana, palestras e discussões aconteceram espalhadas pela cidade, abordando temas como liberdade sindical, o trabalho em plataformas digitais, liderança, questões de gênero no trabalho, reforma trabalhista e tecnologias. Estes assuntos foram idealizados também para despertar o interesse dos estudantes. E para nós é importante ter essa possibilidade de dialogar com vocês para que realmente possamos entender quais as necessidades que existem, especialmente na juventude, quais as necessidades que precisamos considerar quando estamos tentando ajudar os nossos Estados-membros e os nossos constituintes a começarem a terem as políticas que realmente vão responder às suas necessidades, que são políticas baseadas na realidade e que vão realmente encarar problemas que existem e que são problemas prioritários. O reitor da UFPR compareceu à conferência de abertura e participou da discussão. Eu acho que discutir o centenário da Organização Internacional do Trabalho tem tudo a ver aqui com esse espaço, com esse núcleo super pujante de estudos em Direito do Trabalho que nós temos aqui no curso de Direito. E congrega, eu acho, atores que têm alguma coisa em comum. Os sindicatos, a Justiça do Trabalho e a Universidade, que está à frente disso agora, não só aqui no Direito, mas também nas Ciências Humanas, que são entidades que nesse momento histórico estão, por assim dizer, no canto do ringue. São sendo questionadas, por que não dizer, estão sendo atacadas. Então, ser um catalisador desse debate, esse debate absolutamente importante, é aquilo que o universitário pode fazer melhor. Elevar o nível da discussão e esclarecer os fatos e o papel de cada instituição dentro desse nosso mundo contemporâneo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.